No modo de disputa aberto e fechado, o pregoeiro deve desclassificar os lances manifestamente inexequíveis, como esse de 13 mil que a gente acabou de ver, ainda durante a etapa aberta. Por quê? Uma vez que esses não podem servir de parâmetro a convocação do licitante para a etapa fechada. Então, se a gente deixa, se o pregoeiro deixa um lance inexequível na etapa aberta, ele vai viciar a etapa fechada, de forma que as empresas que teriam direito de ir para a etapa fechada ficaram de fora da etapa fechada. Então, se você conhecer a rota do comprador, você conhecer aqui o passo a passo dos dois lados da mesa, que nem eu brinco com os meus alunos de formação de analista master, viana conhecer os dois lados da mesa passo a passo, não tem nada que te segura. Nenhum erro que venha a ser cometido em alguma licitação vai poder te prejudicar, porque você já vai saber como agir, você já sabe aonde que você vai entrar, qual é o momento que você vai entrar e exigir do pregoeiro para que ele corrija isso daí e que volte à fase e não prejudique a sua empresa.